Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, seja bem-vindo ao meu canal e vou estar explicando para você como criar uma caixa de texto semelhante a essa aqui, onde a pessoa pode copiar o texto e colar em alguma página. E é muito simples, é bem simples, tá? Aqui, eu vou deixar o link na descrição desse meu site aqui, você vai precisar copiar esse texto que está aqui, tá? Esse código, vai copiar esse código e você vai vir aqui e vai criar uma nova postagem, por exemplo. Agora, você pode colocar aqui um título dessa postagem e aqui na opção HTML, você clica e cola aqui dentro da área do HTML o código que você pegou no site. Só que na área texto aqui, você vai ter que mudar esse texto para o texto que você quer que fique dentro do quadro. Então, eu vou escolher um texto. Vou pegar um texto aqui. Vou pegar esse texto aqui. Vou copiar e vou colar aqui para dentro da parte que está escrito texto aqui. Fiz questão de colocar um texto grande, tá? Porque para mostrar para você como fica a caixinha. Feito isso, você vem aqui, volta para a opção escrever e aqui já vai estar o texto onde você pode publicar a página. E esse texto serve em outros sites também, que aceite o HTML. Aí pronto. Já salvei a página. Vamos ver como é que ficou a minha caixinha de texto. Aqui está a minha caixinha de texto. Aqui está o que eu coloquei dentro do texto, né? E a pessoa pode ler o texto. Você pode botar um texto grande aqui. Tipo, ah, eu quero colocar um texto bem grande que eu tenho para a pessoa ler. E é interessante que a pessoa pode ler sem a necessidade de pesar muita página, né? Com aquele textão e tal. Se você achar o quadrado da caixa pequeno, você pode mudar a opção editar aqui. Na hora que você for colocar o código do texto aqui, ó. Você muda o tamanho. Vou colocar aqui, por exemplo, 150. Vou colocar aqui 15. Ah, bom. Muda o tamanho da... Atualizar. Visualizar. Aí, você muda o tamanho do quadro, tá vendo? Ficou maior. Você pode escolher o tamanho que fica melhor aí para o seu projeto. Então, essa é uma dica simples. Link na descrição do código. Valeu e até a próxima. E aí, eu vou colocar oиль